Foi o DJ Max que falou Cuida bem de mim hoje porque você não sabe quem eu seria amanhã Tá aí, essa é a pegada, é isso merda, essa é coisa No baile do Ajax No baile do Ajax No baile do Ajax Eu dei a chave do meu carro, gatinha na tua mão Eu dei a chave da minha casa, gatinha na tua mão Te chamei minha princesa pra sentar no pau do Ajax Depois do baile do Ajax Vou foder teu bucetão Depois do baile do Ajax Te chamei minha princesa pra sentar no pau do Ajax Te chamem minha princesa pra sentar no pau do rag O bucetã ta o bucetã Te chamei minha princesa pra sentar no pau do uracos Te chamei minha princesa pra sentar no pau do uracos Te chamei minha princesa pra sentar no pau do uracos O Max é sinistro, vale que pariu Onde tem Max que pariu? O vale que pariu? O vale que pariu? Eu dei a chave do meu carro, gatinha na tua mão Eu dei a chave da minha casa, gatinha na tua mão Te chamei minha princesa pra sentar no pau do uracos Te chamei minha princesa pra sentar no pau do uracos Te chamei minha princesa pra sentar no pau do uracos Depois do baile do ajaxos Vou foder, vou foder, vou foder do bucetão Depois do baile do ajaxos Te chamei minha princesa pra sentar no pau do uracos Te chamei minha princesa pra sentar no pau do uracos Te chamei minha princesa pra sentar no pau do uracos Te chamei minha princesa pra sentar no pau do uracos Te chamei minha princesa pra sentar no pau do uracos O Max é sinistro, vale que pariu O DJ Max que pariu? O que pariu? Ou ainda vem de mim hoje Por que você não sabe quem você é, mano? Ae! Ae, DJ Max!